Olá pessoal, eu sou Cailane Lima Silva e esse é mais um Drops TN Notícias, trazendo as principais informações do Rio Grande do Norte para você. E a gente começa falando sobre a situação orçamentária da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. Isso porque, segundo o reitor Daniel Diniz, a instituição precisa de R$ 10 milhões em aporte financeiro para terminar o ano de 2023 sem déficit, realidade semelhante à de outras universidades do país. Segundo a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes, 69 universidades federais estão com dificuldades orçamentárias para finalizar o ano de 2023. Além da UFRN, a Universidade Federal Rural do Semiárido também pede reforço orçamentário. Na infraestrutura, moradores, comerciantes e motoristas têm pedido maior velocidade nas obras de recuperação da estrutura da ponte do Igapó, iniciadas há pouco mais de dois meses. Atualmente, apenas um lado da via está em funcionamento, provocando lentidão no tráfego de veículos. A reportagem da Tribuna do Norte questionou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, responsável pela obra sobre o percentual de execução dos serviços, mas até o momento não obteve retorno. E o projeto de lei que garante recursos para que o governo federal possa indenizar a Inframérica, operadora do Aeroporto Internacional Aluísio Alves, localizado em São Gonçalo do Amarante, deve ser votada nesta quinta-feira pelo Congresso Nacional. A matéria é importante para que a Zurich, empresa que venceu o leilão de relicitação do terminal em maio deste ano, possa assumir a administração do equipamento. E o governo do Estado sancionou nesta quinta-feira a lei que garante o uso da meia-entrada às mulheres no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A norma é válida para locais como salas de cinema, teatros e casas de dança e shows. Outra norma aprovada também pelo Estado cria a campanha permanente para combater a importunação sexual e outras formas de violência sexual nos estádios de futebol. E para encerrar, tem alerta de oportunidade. Isso porque as inscrições para o concurso público da CAERN foram prorrogadas até o dia 8 de janeiro de 2024. Mais detalhes sobre o edital e as oportunidades de vagas, você confere no portal da Tribuna do Norte. Eu vou ficando por aqui. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho